o aparador em madeira de demolição ou móveis rústicos hoje eu vou mostrar para você vou falar um pouquinho sobre aparador é sobre móveis rústicos na decoração aqui você está na mega outlet na mega loja da madeira demolição.com que é um outlet permanente uma loja de fábrica onde a gente tem uma variedade muito grande de produtos tá tudo a pronta entrega onde você escolhe o produto a gente etiqueta e o seu produto é aquele vai ser entregue no conforto da sua casa mas vamos lá para o que interessa que são os produtos tá aqui está falando de um aparador ele é todo em peroba rosa de demolição tá aqui é usado foi feito com tábuas a gente pode ver aqui a ranhura aquele foi todo ripado com tábua tudo cortado um trabalho totalmente artesanal com acabamento de topo aqui também em peroba rosa né essa é uma peça totalmente coringa ela pode ser usada em vários ambientes em um hall uma sala uma sacada uma cozinha né uma varanda uma peça totalmente coringa que a gente fala né aqui ela pode ser usada também né como uma banqueta vem tem uma banqueta alta aqui né aonde a gente pode usar ela uma mesa como uma mesa de apoio alguma coisa nesse sentido tá muito usado às vezes em bar em restaurante né um ambiente diferenciado então totalmente requintada peça super moderna tá a gente tem alguns outros modelos também de aparador da bica a gente pode mostrar desse lado aqui ó vem aqui segue comigo aqui que eu vou mostrar isso aqui essa peça ela tem um metro e quarenta tá inclusive essa peça tá vendida como funciona os processos de venda o cliente vem escolhe ele gostou dessa peça a gente marca o nome dele ou ele retira na hora ou combina o transporte lá com o pessoal da logística ele vai receber no conforto da casa dele essa mesma peça que ele escolheu aqui ó a gente tem aqui uma peça é um outro aparador feito de cruzeta essa cruzeta é o mesmo produto que fica nos postes de energia tá na parte de dos fios que passa no poste tá vendo que ela é feito mistura com peroba com a cruzeta então a peça totalmente é diferente tá ela dá um traço assim super moderno e alternativo na decoração aqui tá falando uma outra peça também né também ripada aqui você tem um aparador já em peroba rosa de demolição olha a variedade de aparador que a gente tem nessa loja olha aqui ó o aparador já em peroba natural com o pé diamante ó é vazado diamante a gente já tem uma outra peça que é em peroba aparelhada um pé vazado também pezinho diamante a gente tem aqui um todo fechado ó né então essa variedade que eu queria mostrar para vocês tudo isso é um aparador rústico aí você vai entender o que combina mais com o seu ambiente que faz mais sentido na sua decoração e você vai escolher a peça quando você vir na nossa loja você escolhe a peça a gente coloca o seu nome você combina lá com a logística com o transporte você recebendo o conforto da sua casa então somos a maior loja de fábrica e outlete móveis rústicos do mundo certo estamos aguardando aqui a sua visita ou seu whatsapp para poder atender de forma perfeita você vai fazer ótima conta